Esse Herbert é um lixo. Acho que é por isso que ninguém nunca me pegou, que eu sempre dou, parça, antes. Você sempre dá, Herbert? Eu dou uma olhada antes, tem que sempre dar, mano. Você fica moscando, você não dá uma... Você tem que dar sempre. Aí ninguém nunca te pega, mano. Mano, você é um... Mano, esse cara é foda, mano. Esse cara é foda, mano. Não dá pra vacilar na do Herbert, mano. Não dá mesmo, velho. Os caras falam que no Jardim Peri só tem louco, mano. Olha, os caras falaram, pergunta pra ele do tiro de borracha no Elza. Nossa. O que é o nome? O Rokan, foi o Rokan que perguntou. Caio Santos. Caio Santos, não. Mas vamos lá. Mano, esse dia foi foda, mano. Esse dia eu tava no bailão lá, tá ligado? O bailão pegando fogo lá. Qual que é o nome do baile? Não, era... Bola do Lapa, tá ligado? Bola do Lapa. E tava lá o bailão pegando fogo lá, mano. E eu falei, mano, vai embora, João. Taquei primeiro e fui sair. Quando eu fui sair? Que moto você tava? XR branca que eu tinha antigamente. Legalizada ou não? Não, nada legalizada. Vida toda só produtos. Nada produtos. Só produto. Mas enfim, vamos lá. Aí eu peguei e fui saindo assim, tá ligado? Aí quando eu vi ele, eu falei força tática. Eu falei, nossa. Aí os caras jogou. Aí os caras jogou, já abriu a porta. Quando os caras abriu a porta, bateu em mim, eu peguei, batia o pé, tá ligado? Pra pegar, fechar a porta de novo. Aí fechou, já pegou, sacou, já deu, tá ligado? Catou bem aqui, ó. Ainda bem que eu tava mais ou menos com umas três, quatro brusas. Mentira. Mó sorte. Mó sorte. Tava muito frio? Hã? Tava. Nossa. Aí o bagulho pegou, tá ligado? Pegou aqui. Eu indo. Saí daqui, ó. Trombou de frente. Saíno. Um pouquinho pra frente. Outra. Jogou em cima. Passei e falei, mano, do céu, tá ligado? Põe essa tomada aí, né? Põe essa tomada na tomada. Mano, o bagulho passou, tá ligado? Mano, bem a zero, tá ligado? Falei, ufa, mano, salvo. Mas você chegou a tomar um tiro de bala de borracha? Sim. Tomeu aqui, ó. Mas nem doeu, não fez nada. Nada. Nem marcou? Nada. Caralho, porque foi as blusas que salvo. É, foi as blusas. Foi as blusas. Só deu empaque. É, só deu empaque. Aí continuei. Lógico, pai. Faz muito barulho. Porra? Sai uma fumacinha, não sai? Sai o bagulho pau. Sai uma fumacinha o bagulho, mano. Ô, ele falou o bagulho de bala de borracha. O Mamô, eu fui com o Ed lá em Campinas fazer a entrega do Corolla Preto, que ele fez a entrega do ganhador de lá. Foi o último Corolla que ele fez a rifinha. Nós chegando lá, parça, aí o ganhador falou, mano, não vem pra minha casa que tem umas 30 viaturas aqui. Aí o Ed falou, mano, então pega só você, um conhecido, vai num posto de gasolina aí, que eu já te entrego o carro pra não boiar. Foi a mesma coisa. Ele falou assim, ó, chama todo mundo, fala pro posto. Chegamos lá, o posto tava lotado. Aí, beleza. E eu olhando uma parte de gente, todo mundo pintado de amarelo. Eu falei, mano, onde era essa revoada, parça? Vai se ligando as ideias. Aí chegou o moleque, eu falei, parça, por que tá todo mundo pintado de amarelo, mano? A mina ali tá com a testa amarela, você tá com a roupa toda amarela. Ele falou, parça, vai dizer que você não sabe. Eu falei, não. Ele falou, mano, aqui em Campinas, os polícias chegam dando tiro de peitibol, mano. Você acredita, parça? Os caras tiram de peitibol lá, mano. Não é bala de borracha, não. Eu falei, mano... E tava lá um bonde da porra. Um bonde da porra. Todo mundo igual um dálmata. Eu comecei a olhar, juro pra você, todo mundo, parça, pintado de amarelo, mano. Você acredita? Caralho, que bagulho. Nossa, aí é mancado, hein? Quem for de Campinas aí, confirma essas ideias. Os caras veem que eu não tô mentindo, mano. Comenta aí. Ô, Fifi, os caras perguntaram aqui da XR Laranja. É a mesma, gente. É a mesma da roxa ou não? É outra. É outra. A roxa é mais preta, cara. Essa aí é produto? O ar tá frio? Porra, você tá de blusa, né, parça? É verdade. É, porque tava muita fumaça. Aí quando o cara é criado em condomínio, o cara cresce no ar-condicionado. Foi, foi. Com certeza. Aí a infância já foi de meia-meia, tá ligado? O berço dele já tinha um retrate, assim, ó, de golfinho, assim. Tinha um golfinho já, o berço dele. Uns meia-nove lateral, uns obertal. Vim uma empregada trazer a comida na minha boca desde criança. Os bancos eram da Recaro. Os bancos da Recaro, né? Vim a empregada trazer a comida na minha boca, desde sempre. É zueira, gente. Pra ser que a vida ganha. Qualquer dinheiro, né, vai inverter, parça. A gente tem que fazer um podcast entrevistando você, pra você contar a sua história pessoal, parça. Eu contei minha história, mano, já no podcast. Não, mas aqui, aqui, parça. No seu, na mesma fita. Verdade. Certo? Eu tenho que fazer aqui. Um dia ela diverte. Vai ter que inverter. E aí, gente, comenta aí, mano. Vocês querem saber a história completa do Donas? Mas quem acompanha já viu nos outros podcasts. Não, mas tem gente que tá chegando agora, parça. Tem que dar atenção pro pessoal que tá chegando agora, entendeu? Boa, boa. Boa, Herbert. Mas aí você chega no horário pra você me entrevistar, né? Moro, seria bom você chamar seu pai, né? Pro seu pai participar junto com você. Na verdade, então, eu teria que entrevistar meu pai primeiro e depois entrevistar eu. Porque seria mais legal. Porque pro meu pai contar a história dele. Porque a história do meu pai é mais legal que a minha história. A minha história, eu entro na vida do meu pai. Não, parça. O certo é sentar você e seu pai aqui. Aí sentar eu, pretão, alguém aí pra te entrevistar aqui. Entendeu, parceiro? É, mas só... É. É, entendeu, parça. Primeiro seu pai conta um pouquinho a história, depois passa pra você a história, entendeu? Sim, sim, sim. Eu acho foda. Então, fechou, então, parceiro. Porque, assim, se colocar o pai dele pra entrevistar ele... Parça, meu pai tem uma história da hora. Ó, só pra você ver, meu pai, tipo assim, não teve pai, a mãe dele... Teve pai, meu pai, tipo, o pai dele... Alcoólatra, raiz, tá ligado? A mãe dele morreu quando ele tinha 10 anos. Tipo, aí viveu na rua jogado. Tipo, passou fome, sabe? Não terminou a escola. Não, mas não conta, não. Vamos fazer um podcast do seu pai. Consumo, porque ele vai contar todas as etapas. Aí, tipo assim, nunca foi pro crime, sempre foi... Aí trabalhou de motoqueiro, trabalhou de garçom, trabalhou na padaria. Ele trabalhou vendendo doce na Paulista. Vixe, meu pai já fez de tudo nessa vida. E é da hora quando ele conta a história, mano. Aí eu entro na vida dele, mais ou menos, quando ele tinha 18 anos. Por isso que é da hora. Foi da hora você fazer falar disso aí. Tem que trazer ele, né? Tem, parça. Tem que fazer um podcast do seu pai. Tem que trazer ele, porque, mano... Como é que... Olha, meu pai, mano, morava numa casa... Quando eu nasci, morava na mesma casa. Aí eu, meu pai, minha mãe e meus tios, tá ligado? Então eu morava umas cinco pessoas. Eu morava num cômodo. Era um cômodo só a casa, tá ligado? Aí quando eu fiz mais ou menos uns seis, sete anos de idade, meu pai construiu uma casa na frente do terreno da família, tá ligado? Que é aqui no João XXIII. Certo, certo. Aí foi quando a vida começou a andar. Porque ele já era caminhoneiro e tal. Mas aí, da hora ele contar a história, mano. É da hora. Vê um dia aí. Vamos olhar um dia pro seu pai vir aí. Aí foi... Nossa, muita história boa. Quando ele comprou o primeiro mercadinho... Vai ser bom, vai dar bom isso aí. Aí como é que ele fez pra o mercadinho andar, que o bagulho era só um mercadinho de vida e pá... É, o bagulho é todo... Ixi, da hora, pá. É até bom que seu pai passa uma visão pra quem quer o seu próprio negócio, papos, ou tu vê como que os bagulhos funcionam, né? E outra, moleque, e outra... Quem melhor que o meu pai pra não incentivar um moleque de periferia que teve tudo pra ir pro errado e não foi, né? É. A mãe morreu... Pô, o pai do meu pai pôs fogo na barriga da minha avó. Grávida, tá ligado? Quando ela tava grávida. Por causa de cachaça, loucão. Nossa. É, parça. Meu pai não bebe, meu pai odeia bebida alcoólica. Então vamos marcar esse podcast aí, mano. Vamos marcar, seria da hora, seria da hora.